. 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 a cada fã do Forró que se garante, né, Valdez? Que votou no Forró que se garante. O nosso patrão carioca fez a enquete, né? No Facebook, no clube, no grupo, né? Fazendo o nosso show. E graças a Deus a galera votou. E a gente tá aqui hoje pra receber esse troféu. Obrigado pro Patrão Carioca. E a toda a galera que votou, as amantes do Forró que estão juntos misturando com a gente. Obrigado, gente. Vamos só bater a foto aqui.